Fala galera, bom dia, tudo bem? Aqui é o Matias pela Defesa da Liberdade e eu venho trazer para vocês uma leitura de um artigo meu, publicado na revista do Instituto Mises. A ideia disso é o que eu falei no último vídeo, é trazer para vocês alguns artigos com um toque um pouco mais acadêmico e um toque um pouco menos site, blog. Então o Instituto Mises tem o site onde eles publicam o artigo cada dia e eles tem a revista acadêmica deles, a revista científica, que eles publicam artigos com uma seleção muito mais criteriosa. Você tem que ter um artigo com resumo, com resumo em três idiomas e por aí vai. Citação, certinho, tudo isso. Então, em dezembro, eles publicaram a edição 12 da revista e tem esse artigo meu nela. Então, o título desse artigo é Como a Democracia Pode Sobreviver. Eu vou ler o resumo e aí na sequência eu já explico mais ou menos um detalhe que pode ser engraçadinho. Se você, assim, já aproveita aí, se você já gostou do tema e tudo mais, já pode curtir, se inscrever, ativar o sininho e tudo mais. Vai me deixar bem feliz. Então, Como a Democracia Pode Sobreviver. Matias Negrão Cux. Resumo. Bom, em 2018, eu escrevi esse artigo em julho, mais ou menos, em julho, agosto, tá? Então, ele demorou um tempo para sair. Então, esse, esse, essa é a idade, o momento dele. Em 2018, o brasileiro se depara com um importante processo democrático na Nova República, representado pelas eleições, que irão definir os rumos do Brasil para os próximos anos. Este artigo tem por objetivo propor soluções para resolver ou atenuar os problemas teóricos e práticos encontrados em um regime democrático. Para tal, foram utilizadas as ferramentas metodológicas do Núcleo de Pesquisa da Escola Austríaca, incorporando nas instituições democráticas aqueles elementos presentes no processo de livre mercado que o tornam desejável. Ficou demonstrado como as soluções propostas tornam o sistema democrático mais adequado para atender aos interesses dos cidadãos. Então, basicamente, eu estou, na primeira hora, o momento que você olha aqui, você fala, ah, eu vou, eu vou, eu vou deixar a democracia mais democrática. Eu vou fazer uma super democracia, mas é um pouco, é um pouco misleading essa, essa interpretação. A interpretação é mais ou menos a seguinte, olha, existe a democracia, tem um monte de problema nela, eu vou tentar expor alguns deles e tentar mostrar como é que eles podem ser resolvidos. E aí, se a pessoa for um pouco mais, menos familiarizada com a escola austríaca, ou com o meu pensamento, ela pode achar esquisito. Quem sabe que eu sou anarcocapitalista, olha isso e fala, é, malandrinho! Então, agora eu vou fazer a leitura de todos eles. Quando for necessário, eu dou uma pausa na leitura para fazer alguns comentários do que eu estou pensando. Introdução. Não há dúvida de que a democracia se tornou um sistema... Aliás, se vocês acham que eu estou lendo muito devagar ou lendo muito pausado, vocês podem até acelerar o vídeo aqui no YouTube, que... na velocidade que vocês quiserem até. Por isso que eu leio um pouco mais devagar, porque aí quem quiser acompanhar devagar consegue, quem quiser acompanhar mais rápido consegue também. Introdução. Não há dúvida de que a democracia se tornou o sistema de governo mais abrangente no mundo atual. Segundo o site Our World in Data, em 2019, a maioria dos países já operava no sistema democrático. E em 2015, mais de 4 bilhões de pessoas já viviam sob o regime da democracia. Depois eu vou colocar aqui os links que eu uso de referências. A democracia é comumente relacionada à liberdade política, à riqueza e ao desenvolvimento humano. Assim, toma muito cuidado com as palavras que eu uso. Digo, prestem muita atenção nas palavras que eu uso. A democracia é comumente relacionada à liberdade política, à riqueza e ao desenvolvimento. Comumente relacionada. Eu não estou falando que ela causa, nem que ela é consequência. Eu estou falando que ela é relacionada e não estou nem colocando em questão qual que é a qualidade dessa relação. E aí, agora que eu vou fazer algumas citações. De acordo com o Adriano Gianturco, existe uma forte correlação entre democracia e crescimento econômico. Porém, não há consenso se existe a relação de causa e consequência entre as duas variáveis. Apesar de todas as conquistas reivindicadas pelo sistema democrático, é consensual a percepção de que esse sistema político possui muitas falhas. Já dá para sentir que eu estou dando um toque bem mais anarcocapitalista, bem mais libertário. O ex-primeiro-ministro inglês Winston Churchill é recorrentemente citado como um crítico da democracia. Tendo cunhado frases que se perpetuaram como Este artigo pretende, então, explorar as diversas críticas ao sistema democrático e propor soluções para estes problemas. E agora a citação do Mises. Esta citação de Mises norteia todo este estudo. O objetivo é apresentar soluções para os problemas que surgem no sistema democrático. Para tal, o processo de mercado, visto sob a ótica da escola austríaca, será a fonte e a fundação sobre a qual serão construídas essas propostas. Ou seja, ó gente, eu estou olhando para a escola austríaca, estou vendo as coisas que elas estão propondo. E eu estou vendo a democracia como uma coisa cheia de problemas. Eu estou falando, olha, a análise de mercado da escola austríaca, ela funciona muito bem. Ela explica muito bem como é que a gente consegue se coordenar. Então, eu vou olhar para a esfera política e tentar buscar no mercado algumas coisas que funcionam no mercado e que não foram implementadas na política. Nesse contexto, a ideia de democracia será utilizada no sentido mais pragmático do termo. Um sistema de governo institucional, no qual os cidadãos elegem seus representantes e são permitidos a expressar suas opiniões políticas. Esta definição é feita com o intuito de explicitar o assunto tratado, pois pode-se utilizar definições mais amplas, como o governo do povo, que podem ser menos precisas. Esse parágrafo é basicamente assim, olha, eu estou chamando de democracia isso. O que não é isso, eu não estou chamando de democracia. Eu não estou querendo reinventar o termo democracia. Eu só estou querendo deixar bem delimitado o que eu estou falando. Tipo... Como é que eu posso falar? Ah, uma democracia é isso, mas você também pode chamar aquilo outro de democracia. Não, 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 esquece, esquece essas maluquices, esquece, esquece essas meio que exageros, vamos com o feijão com arroz. É mais ou menos isso que eu estou tentando falar. Um crítico pode argumentar que a Venezuela não é um regime democrático, uma vez que não há repressão popular, censura, dentre outros problemas. E até, se bem que tem, né? Ao mesmo tempo, ou pode falar, ah, a Venezuela foi um governo eleito democraticamente. Ao mesmo tempo, países que fornecem uma grande representação popular, porém sobre regime monárquico, aristocrático ou oligárquico, podem ser apresentados como democracias de facto, já que possuem as características que as democracias aspiram, como liberdade política e algum nível de participação popular. Além disso, segundo o Mises, agora eu acho que isso daqui é, esse livro, eu acho que é ação humana. Tem as citações, se você lê o PDF, tem lá alguns links para os livros que eu uso de referência. É que esse aqui tem dois anos, eu não tenho certeza agora. Eu acho que é ação humana, quase certeza que é ação humana. O capitalismo, está na página, é, está na página 330, é ação humana. O capitalismo é a democracia do consumidor. Vamos lá. Além disso, segundo o Mises, no Ação Humana, o capitalismo é a democracia do consumidor, pois a cada dia os consumidores votam, sendo cada dólar um voto, pelos estabelecimentos que mais satisfazem as necessidades de consumo. Nesse sentido, pode-se traçar um paralelo entre ambas as ideias, mas aqui ela será ignorada, uma vez que o foco será na democracia enquanto sistema político. O intuito é propor uma solução para as decisões políticas e não usar a economia como muleta para resolver os problemas que as instituições democráticas se mostraram incapazes de solucionar. Eu estou trazendo duas coisas. O Mises fala que a democracia é, o capitalismo é a democracia do consumidor, ou seja, todo mundo pode decidir de forma independente. Existem muitas pessoas que falam assim, olha, não, mas na verdade tal coisa é democrático, só que ela não funciona muito bem. O que eu quero falar é, ó, é, exatamente, ela não funciona muito bem. Então por isso eu quero explicitar por que ela não funciona e ver o que tem no mercado que funciona e que a gente pode usar. Eu não quero fazer uma coisa construtivista, eu quero só buscar algumas inspirações. Aí agora, vou deixar um pouco o Rothbard de lado. Também não será levada em conta a crítica de Rothbard aos governos atuais que, segundo ele, se apropriaram das terras de seus proprietários naturais legítimos e praticam o monopólio de uso da força e da violência. Segundo essa linha de pensamento, o Estado é uma gangue de bandidos que predica roubo, assassinato e escravidão, chamados popularmente de imposto, guerra e serviço militar, respectivamente. Nesse sentido, a democracia apenas possibilita que todos os cidadãos tenham a possibilidade de ingressar no aparato estatal e praticar tais atos de agressão. Porém, a discussão se centrará no funcionamento e manutenção das instituições democráticas tais como elas existem hoje e supondo sua voluntariedade. Portanto, não será abordado o estudo ou a discussão da legitimidade do processo histórico ou contemporâneo que deu origem ao governo e ou o Estado. O que eu quero falar... E esse parágrafo, ele parece um parágrafo que está falando que o Hoffmann está errado, mas na verdade não. O que eu estou falando... Na verdade, eu concordo com tudo isso que está escrito. Eu só estou falando... Eu não vou levar isso em conta. Eu estou falando assim... Eu vou abrir mão de uma ferramenta que eu posso usar para criticar a democracia. Existe essa ferramenta que eu posso usar para criticar a democracia? Olha, eticamente ela não se sustenta, mas eu vou falar... Eu estou abrindo mão disso. Eu não vou citar isso. Ainda assim eu consigo arregaçar com ela. É mais ou menos isso. Esse parágrafo, ele é mais ou menos o parágrafo para a galera que não é anarcocapitalista para conseguir ter alguma fonte para beber aqui. Ou, de outra forma, dá para falar o seguinte... Eu estou sendo utilitário nessa análise. Eu estou fazendo uma análise mais utilitária e menos ética. Sim, exatamente. É isso. E, de novo, não quer dizer que eu não concordo com o Rothbard. Eu concordo. Concordo com o Rothbard. Concordo com o Hopi. Concordo com o Walter Block. Concordo. Eu concordo com eles. Eu só não vou levar em conta para fazer essa análise. Para fazer outras análises em outros artigos, eu vou. Só não está no escopo. Só não está no escopo. Apesar de eu citar o Rothbard e o Hopi o tempo todo. Desenvolvimento. Os problemas da democracia. Ah, não. Desculpa. Tem um parágrafo aqui que eu pulei. Novamente. Ressalto a razão dessas limitações na definição e escopo. O objetivo é tratar o problema com a maior seriedade possível, indo ao cerne da questão e não utilizando desvios semânticos ou consentuais que possam levar a uma fuga da discussão. A análise deste artigo se assimilará ao trabalho de um mecânico consertando um automóvel. O mecânico não está interessado em saber como seu cliente pagou pelo automóvel, quais foram as motivações psicológicas para a compra ou indicar alternativas que venham a substituir o automóvel de forma mais conveniente. O objetivo do mecânico é apenas fazer o automóvel voltar a funcionar e, se possível, melhorá-lo em alguma medida. E este será o objetivo deste estudo. Ou seja, eu estou falando assim, olha, a democracia está errada por causa disso, 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 e se você quiser melhorar ela, para ela funcionar melhor, do ponto de vista de atender melhor os desejos das pessoas e diminuir a exploração do governo sobre a gente, a gente pode fazer isso, isso e isso. O meu objetivo, na verdade, assim, esse artigo foi um trabalho da pós-graduação, pós-graduação em escola austríaca. E o professor que passou esse artigo, ele não é austríaco, e foi uma aula sobre a democracia. Então, quando eu estava, e o artigo, o tema do trabalho é justamente o nome desse artigo, como a democracia pode sobreviver, porque os austríacos, eles, a gente tem essa coisa de falar, olha, a democracia, ela não é eticamente defensável. Você está, quem não escolheu o cara que está governando, está sendo governado por ele, não está sendo consensual, não está sendo consentido. Se o cara que está no governo deseja explorar alguém, ou indeterminado de outras pessoas, usar, por exemplo, o exército para fazer sei lá o quê, de novo, ele está ferindo a ética dessas pessoas, dos cidadãos, isso está errado também. As pessoas que não entraram nessa análise, as pessoas de outras áreas de economia, de política, de outras escolas de economia e política, que lerem esse artigo, eu quero oferecer alguma coisa para elas. Na verdade, eu quero falar principalmente com essas pessoas, principalmente com elas. Por isso que eu estou deixando de lado algumas questões, que eu concordo. Então vamos lá, desenvolvimento, os problemas da democracia. O primeiro passo para entender como a democracia pode sobreviver é analisar e entender quais são suas principais características indesejadas, bem como quais tipos de problemas ela se provou empírica ou teoricamente inapta a resolver. Hans Hermann Hopp apresenta... É um ancap deixando... É, meio que fingindo que não é. Ou não deixando... Ou não... Não deixando explícito o que é. Hopp apresenta uma análise muito profunda e mostra como a preferência temporal aumenta sob o regime democrático, aumentando impostos, dívida pública e o grau de intervencionismo, bem como a tendência de centralização política e o desgaste de leis de proteção à propriedade. Eu estou falando do democracia e o Deus que falhou. Juntamente a essa análise, a Public Choice e a Escola Austríaca trazem um individualismo metodológico e nos mostram a importância de reconhecer o óbvio, que o Estado é formado, na verdade, por indivíduos. Além disso, nos mostram que os incentivos atuando sobre cada um dos agentes políticos são mal direcionados, fazendo com que os piores cheguem ao poder. Citando aqui o artigo do Hayek. Para que um sistema de governo funcione minimamente bem, de forma a atender os interesses do povo, é necessário que os incentivos, o alto interesse do agente público, estejam alinhados com o interesse da população sob seu regime. Nesse contexto, até mesmo um político sem altruísmo é capaz de desempenhar razoavelmente bem o papel de representante dos governados. Em uma economia de mercado, é o alto interesse dos indivíduos que os leva a produzir bens de consumo para os demais indivíduos. Adam Smith. Cada indivíduo está interessado em produzir o que os outros indivíduos demandam, pois assim ele atingirá mais facilmente seus objetivos. Um mecanismo de incentivos com força similar está ausente na atuação do agente político na democracia. Outra característica do mercado é que ele não exclui um grupo minoritário das opções de consumo. Se 70% da população deseja consumir carne bovina, enquanto os outros 30 restantes desejam consumir vegetais, os empreendedores irão fornecer alimentos que mantenham ambas as populações satisfeitas. Em alguns cargos políticos, como o de presidente da república, a minoria de 30% terá de conviver 4 anos com um presidente que lhe foi imposto pelos outros 70% votantes. Ou seja, as escolhas e opiniões de uma parte dos votantes serão submetidas à vontade da maioria. Um quarto problema... Eu já falei de três, né? Eu falei da preferência temporal, do alto interesse e da minoria. Um quarto problema no sistema democrático será encontrado através de um método distinto, nem praxeológico, nem sociológico. A teoria de controle de sistemas dinâmicos, utilizada na engenharia e na matemática, analisa o tempo necessário para haver uma correção na saída de um sistema, uma vez que haja um desvio do comportamento desejado. Estou falando de sistemas dinâmicos na engenharia elétrica. No contexto político-econômico, esse conceito pode ser revelado através da seguinte pergunta. Quanto tempo demora para que o empresário capitalista sofra as consequências de um desagrado, produtos caros, de má qualidade, não desejados, ou uma descortesia, aos seus clientes? E quanto tempo um agente político eleito demora para sofrer as consequências de um desagrado, não cumprimento de promessas de campanha, votar leis em desacordo com seus princípios, gastar dinheiro público em excesso, entre outros, aos seus eleitores? Estamos falando do efeito de feedback e do atraso em um sistema dinâmico. Essa conversa, o Hayek já teve. Eu estou trazendo uma nova luz sobre ela. Não será abordada a questão de forma numérica. Apenas constata-se que o capitalista sofre os efeitos desse feedback rapidamente e continuamente, dia a dia. O político só irá enfrentar seus eleitores no próximo ciclo eleitoral. No período intermediário, a insatisfação de seus eleitores pode permanecer sem expressão. Note que não estou me referindo a um diálogo entre político e eleitor. Estou falando de um mecanismo que permita ao eleitor encerrar o mandato de um determinado político a qualquer momento do ciclo eleitoral. Na verdade, estamos falando de um ciclo eleitoral que, assim como o mercado faz com o capitalista, funcione diariamente, ininterruptamente e rapidamente. Em filosofia econômica, esse efeito abrange o falibilismo, a ordem espontânea, e se resume no conceito de coordenação social, amplamente discutido por Hayek. Estes serão os quatro problemas fundamentais da democracia que serão trabalhados neste estudo. Para facilitar nossa comunicação, eles serão referidos, respectivamente, como o problema da preferência temporal, Hoppe. É Hoppe falando no democracia, o Deus que falhou. O problema dos incentivos, muito do Mises. O problema da minoria, talvez do Rothbard, alguma coisa. E o problema do feedback, que eu vou conversar muito com o Hayek. Pode parecer que o problema dos incentivos e o problema do feedback são, na verdade, iguais. Não são. O primeiro consiste no direcionamento das ações do indivíduo, vislumbrando um estado mais satisfatório e percebendo um determinado curso de ação como meio para se chegar a esse estado. Aqui, os caras publicaram o texto com estado com letra maiúscula, mas eu não estou falando de estado-governo, eu estou falando de estado-situação. O segundo funciona como um diálogo com o seu cliente ou eleitor, como os mecanismos de correção de erros que ocorrem nos processos falibilistas dos sistemas hayekianos. Ou seja, teria de evolução, os mais aptos sobrevivem, os menos aptos morrem, como o mecanismo de empreendedorismo, seleção dos melhores empreendedores. Eles estão falando, precisamos de um sistema político eleitoral que permita esse mecanismo de correção de erros funcione na política. Mesmo que o capitalista não tenha contato com o consumidor, tentará obter lucro na tentativa de satisfazê-lo. Ao mesmo tempo que isso ocorre, os diversos capitalistas encontrarão os produtos e os processos preferidos do consumidor por tentativa e erro, com aprendizado. Ao analisar seu lucro no decorrer da vida útil da empresa. De maneira simplificada, o primeiro se traduz na vontade presente em todo o indivíduo de agradar e de se sacrificar para satisfazer os desejos do consumidor. O segundo se traduz na morte das empresas que têm prejuízo e na sobrevivência das que obtêm lucro, ao mesmo tempo que todos os agentes adquirem novo conhecimento tácito. Ou seja, uma coisa é, eu desejo agradar as pessoas, vou propor tal processo. Outra coisa é, tem um monte de gente, tem um monte de gente tentando agradar as pessoas. Eles estão produzindo processos distintos de produção. Alguns desses vão ser mais vantajosos que os demais. Isso vai se refletir no preço e no lucro. Esses que estão trazendo menores preços e maiores lucros vão sobreviver. Os que não estão conseguindo vão definhar. Soluções para os problemas da democracia. A seguir serão propostas algumas medidas que visam melhorar o sistema democrático, tentando resolver ou mitigar suas disfunções. Como saber se os blocos se encaixam de forma a caminhar na direção certa? A ideia que norteia este raciocínio é a relação voluntária presente no processo de mercado. Ao se constatar que o processo de mercado é uma relação voluntária entre indivíduos, e o indivíduo possui poder coercivo sobre os demais, na qual todos os indivíduos ganham, relação win-win, ou relação ganha-ganha, pretende-se aproximar as relações políticas presentes no sistema democrático às relações do sistema de mercado. Em outras palavras, buscamos encontrar formas de implementar incentivos de mercado nas relações políticas entre as instituições democráticas. Ou seja, o que a democracia pode aprender com o mercado? Vale lembrar, contudo, de um elemento de importância crucial para que qualquer sistema político que venha a funcionar de forma a respeitar da melhor forma os interesses da população, que é a proposta neste artigo, se os eleitores não tiverem conhecimento, instrução, ou tiverem afinidade por políticas insustentáveis, não será um sistema político democrático mais eficiente que solucionará o problema. A mudança cultural será necessária para melhorar os resultados discutidos. Ou seja, se você é um consumidor e você quer consumir uma coisa ruim, não vai ter empreendedor que vai oferecer a coisa boa, porque ele não está sendo recompensado, ele não está atendendo o seu desejo. Não há pretensão de se propor um sistema político sem falhas. Assim como o capitalista entrega ao consumidor aquilo que é demandado, mesmo que não seja a escolha mais saudável ou mais eficiente, o capitalista procurará satisfazer o consumidor. Para que sejam consumidos produtos de melhor qualidade, o consumidor deve assim demandá-los. O mesmo se aplica à política. Se a população não desejar boas políticas, em grande medida não receberá boas políticas. Será feita esta ressalva, avançamos então para as propostas que tentam salvar a democracia, adicionando a ela os elementos do processo de mercado. O problema dos incentivos. Como alinhar os incentivos do político, ou representante do eleitor, com os objetivos do próprio eleitor? Ademais, como fazer o político ter preferência por programas que melhorem as condições de vida dos cidadãos, mesmo que sejam contra a vontade destes? Não parece haver nenhuma solução teórica para o caso. Pelo contrário, a teoria da ciência política prevê que os incentivos políticos atuem justamente para distribuir benefícios a grupos organizados, às custas de todos os outros grupos. É o caso da regulação de mercado. Políticos que regulam determinada atividade prejudicam a produtividade em relação ao capital investido. Nesse caso, grandes empresas já estabelecidas podem exercer pressão política para se criar regulações vantajosas a seus próprios processos de produção, os quais atuam como barreiras de entrada, prejudicando concorrentes. Pequenas empresas e empreendedores de entrarem no mercado. Em favor de um grupo, os produtores, os demais grupos, unidos como consumidores, são prejudicados. Numa segunda intervenção, um distinto grupo é beneficiado às custas dos demais. À medida que esse processo se espalha por toda a economia, todos os grupos perdem os incentivos para agir da forma mais lucrativa e todos são prejudicados. é o resultado de um jogo de soma negativa. Ou seja, se você... um sistema democrático ele tem como característica essa coisa de ele beneficia um grupo em detrimento de todos os demais. só que como existem infinitos grupos distintos, cada um deles, assim, grupos, assim, indivíduos que buscam uma identidade econômica, todos eles fazem pressão política para ter os próprios interesses atendidos. e o político ele vai... ele tem os incentivos para atender essas demandas porque geralmente essas são as demandas dos eleitores dele. Então ele ajuda os eleitores e prejudica quem não é eleitor. Como você tem... todos os políticos com incentivos para fazer isso, cada grupo busca... tipo, cada grupo ganha 10 e o restante da população ganha menos 1. Só que se você faz isso 10 vezes, você tem 10 grupos que ganharam 10 e todos os restantes dos grupos perdendo 10. Então, alguns grupos vão ficar com soma 0 e outros grupos vão ficar com soma menos 10. Só que isso vai se espalhando. Então, se você tiver 100 grupos, se cada um dos 100 grupos buscar buscar essa atuação, você vai ter 100 grupos cada um deles vai receber um incentivo de 10. Então você vai ter um ganho aí, digamos, de 10 mil. E você vai ter grupos tendo... todas as vezes que ocorre uma intervenção dessas, toda vez que você ganha 10, todos os demais grupos, ou seja, 99 grupos perdem 1. No conjunto, eles perdem 99. Você tem 99 grupos, cada um perdendo 1, que dá um problema negativo de 99, e um grupo ganhando 10. No net, você ganhou... você perdeu 89. E se você faz esse processo 100 vezes, você perdeu 890. Que lindo, né? Esse é o problema. Então você acaba criando incentivos negativos e todo mundo sai perdendo, mesmo que algumas pessoas saiam ganhando. E no fim das contas, até essas pessoas que saíram ganhando, elas podem sair prejudicadas. Porque está todo mundo perdendo como um todo. Sabe a coisa de cooperação? Se eu coopero com você, nós dois ganhamos. Se alguém impede a gente de cooperar, os dois, eles acabam perdendo essa chance de cooperar. E se uma outra pessoa, um terceiro indivíduo, ele ainda coloca uma taxação em cima da gente para ele ganhar, além da gente não conseguir cooperar, a gente ainda está perdendo. E esse cara está ganhando. Quanto maior a população, quanto maior os agentes envolvidos, mais impacto isso gera. E mais indivíduos diferentes buscam esses impactos. É mais ou menos isso que eu estou trazendo, essa análise. Existe, porém, uma outra variável presente neste contexto, uma variável que existe em toda e qualquer área da economia e que é essencial para se melhorar a qualidade e o preço de um produto ou serviço, a competição. Segundo Hoppe, estados territorialmente menores e uma maior competição política tenderão a encorajar a moderação quanto à exploração estatal das pessoas produtivas. além da competição, em um estado territorialmente menor, a estupidez, a arrogância e a corrupção de políticos e dos plutocratas locais tornar-se-ão quase que imediatamente visíveis ao público e poderão ser corrigidas e retificadas rapidamente. Hans Hermann Hoppe, um dos maiores... Meu, tem uma... Um dos principais estudiosos de ética libertária hoje está falando isso. quem sou eu para discordar? E ele está falando basicamente o seguinte, gente, é só você deixar mercados mais competitivos ou sistemas de governo mais competitivos que isso pode se resolver. Como é que a gente faz isso? Fragmentação política. Ao invés de você ter o Brasil, você tem um zilhão de estadozinhos. ao invés de você ter um zilhão de estadozinhos, você tem muitos mais milhões de cidadezinhas e assim vai. Ou seja, e aí você acaba colocando competição. Além da regulação malífera, uma menor unidade política também estimula os agentes políticos a adotarem práticas muito mais saudáveis como redução de gastos públicos, cortes de impostos, redução na dívida pública, entre outros. Pois se não o fizerem, os cidadãos simplesmente se mudam para uma cidade vizinha na qual os políticos e burocratas não tenham adotado más práticas. Migração. Votar com os pés. Então, parte da proposta é restringir o tamanho das unidades políticas permitindo que os indivíduos votem com os pés pelas localidades com as melhores legislações. Uma vez cientes dessa possibilidade, os políticos têm um incentivo a mais para defender os interesses dos cidadãos como um todo e não só de um grupo em detrimento dos demais. Não há um limite para essa diminuição. Quanto menor o território sob jurisdição, um pequeno país, uma cidade, um bairro, melhores os resultados. Se levado ao extremo, essa medida leva à secessão individual. Não dá para falar que não está sendo ANCAP. Estou tentando ser ANCAP sem usar imposto e roubo. O problema do feedback. Votar com os pés é uma ótima medida, pois também atua para melhorar a correção de erros do sistema haieckiano. É preferível, contudo, ou seja, cidades melhores, com práticas melhores, vão se destacar, vão crescer, vão enriquecer. E as cidades que estão só sendo exploradas, as pessoas vão sair delas e o político vai explorar ele mesmo e vai morrer. É preferível, contudo, adicionar novas medidas desde que tenham sinergia entre si, reforçando as características umas das outras. A próxima proposta tem por base um sistema de avaliação de cada um dos políticos, tal qual o ranking dos políticos. Como os políticos são os maiores beneficiários da situação atual, não é fácil fazê-los votar leis que prejudiquem a si mesmos. A boa notícia é que mesmo os políticos mais corruptos também dependem de votos. Portanto, se a população votar melhor, consequentemente, teremos políticos melhores e aos poucos pode-se aumentar a qualidade de nossos representantes públicos. Com o tempo, se conseguirmos dezenas de milhões de eleitores acompanhando o ranking, além de colocar para fora os corruptos, ainda criaremos um forte incentivo aos demais políticos para se comportarem bem, pois saberão que se trabalharem mal, perderão pontos no ranking. A ideia é avaliar os políticos para melhorar a consciência da população para as próximas eleições. Porém, se o período entre uma eleição e outra for muito longo, perdem-se preciosos meses ou até anos esperando o novo ciclo eleitoral para se remover um político de um determinado cargo público, como foi o caso da Dilma. Processos de impedimento são muito lentos, muito custosos, exigem uma mobilização política desproporcionalmente intensa em relação aos resultados. Ou seja, teve toda aquele manifestação, movimento Brasil livre, vem para a rua, puta que pariu, manifestação, 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 puta que pariu, que canseira para tirar a Dilma. A Intertamer, assim, ele foi um bom, ele foi até que um bom presidente, mas assim, não é tão melhor. Não, vai, é bem melhor, mas assim, ainda tem muito para melhorar. Então, que tal se a gente conseguir implementar um mecanismo que não precisa da manifestação popular para fazer isso funcionar melhor? Em outras palavras, a gente não vê uma manifestação gigante falando para o WhatsApp fazer uma atualização nele, por exemplo. Funciona sozinho e às vezes funciona bem até demais, eles trazem muitas atualizações. Então, como é que fazer isso de forma mais automática? Além disso, ao final de um mandato bem sucedido, há um inconveniente risco eleitoral para o mandato seguinte. ou seja, se o Bolsonaro perder e se o Guilherme Boulos entrar nas próximas eleições ou o Haddad ou saiu o Temer, mas puta que pariu, quase que o Haddad entra, hein? Além disso, ao final de um mandato bem sucedido, há inconveniente risco eleitoral para o mandato seguinte. O planejamento de cada membro de toda uma sociedade pode ir por água abaixo a cada ciclo, ou seja, Bolsonaro adota medidas liberais. aí vem o Haddad no ano que vem e desfaz tudo isso. Putz, que merda, que insegurança. É urgente encontrar uma solução para esse problema. Precisa-se de um sistema que faça o político sentir a insatisfação do eleitor a todo momento, não apenas de quatro em quatro anos, que, aliás, é um período definido arbitrariamente. Tipo, por que quatro e não cinco? Por que quatro e não três? Tal qual o capitalista teme um consumidor insatisfeito, o político deve temer um eleitor insatisfeito. A proposta é reformar o sistema eleitoral utilizando as novas possibilidades técnicas existentes na era digital. Trata-se de um sistema eleitoral dinâmico, funcionando 24 horas por dia, sete dias por semana, ininterruptamente. A explicação dessa abordagem ficará mais clara através de um exemplo. Suponha que tenhamos uma comunidade de 100 votantes, na qual 20 se apresentam como candidatos para cinco cargos públicos. Cada um dos 100 votantes fará um voto e os cinco candidatos mais votados serão eleitos. Até aqui, nenhuma diferença com o sistema de voto direto, simples, tradicional. A diferença começa a partir de agora. O processo eleitoral não se encerra. A qualquer momento, um eleitor pode alterar seu voto. Se o quinto político mais votado for ultrapassado pelo sexto mais votado, encerra-se o mandato de um e se inicia o mandato do outro. Pode-se incluir um período de congelamento para que o sistema não seja vandalizado ou não seja excessivamente dinâmico. tipo, você tem um cara novo aparecendo a cada semana. Por exemplo, assim que haja troca de um político, quem assumiu o cargo terá um mandato com um tempo mínimo de um mês, enquanto o político que teve seu mandato encerrado ficará inerigível por um mês. Esse tempo de um mês é arbitrário, pode ser definido como qualquer intervalo de tempo relativamente longo para ele. Um mês, uma semana, um semestre, entre outros. Enquanto isso, o mesmo processo ocorre com os demais candidatos em exercício, deixando-os sujeitos ao encerramento do mandato a qualquer momento. O que eu quero trazer aqui é assim, olha, se você fizer merda, seu mandato vai se encerrar agora. Exemplo, Flávio Bolsonaro, ele pediu lá para o STF eu não lembro agora o termo, mas assim, o engavetamento, digamos assim, daquela ação contra o Queiroz não sei das quantas. É, Flávio Bolsonaro, que coisa desagradável, né? O que seus eleitores acham disso? Se seus eleitores não gostam disso, hoje, pau no cu deles. Eles só vão poder te tirar daí ou por um processo judicial ou por um... uma eleição daqui a quatro anos. E a gente está em janeiro. É dia 19 de janeiro. Tipo, faz 20 dias que você está aí e você já está... E algumas pessoas já podem estar descontentes com você. eu quero dar a chance dessas pessoas se manifestarem e falarem olha, a gente está realmente triste e, Flávio, olha, você vai começar a perder aí alguns votos. Se você perder votos demais, você vai perder o seu mandato. É isso. A ideia é essa. E aí um cara que não foi tão bem votado assim, ele entra no seu lugar. É um sistema de competição. Não há pretensão por enquanto de se discutir a viabilidade técnica de um sistema assim. Primeiramente, ele deveria ser eletrônico, altamente seguro e sempre disponível. A tecnologia de blockchain é uma excelente candidata tecnicamente. As vantagens desse modelo eleitoral são imensuráveis. Se um dia um político votar uma lei que desagrada seu eleitorado, ele será imediatamente penalizado, podendo perder seu mandato no mesmo dia. Além disso, permite-se a renovação dos representantes políticos tão rápido quanto a população desejar. Pode ser de um semestre tão lento quanto uma década. Exemplo. Para a galera que votou no Lula. Ia querer deixar ele lá por uma década. Ele não precisa se reeleger a cada quatro anos. E ele não precisa sair e entrar de uma. Deixa o Lula. Deixa o Lula. deixa o Lula. Ah, o Lula fez merda. Sai Lula, entra, sei lá, Bolsonaro, Amoedo, Haddad, amanhã. É isso? Outra vantagem, eu concordo que isso pode trazer um pouco de imediatismo, tipo penalizar o Lula por uma coisa que quem fez não foi ele. Mas, é, isso vai refletir muito os desejos das pessoas. refletir mais os desejos das pessoas, né, tipo, ainda que o Lula seja crucificado ou o Bolsonaro seja crucificado por uma coisa que aconteceu em uma data anterior, cabe às pessoas decidir se ele vai ser crucificado ou não. Então, assim, a galera, a população que decide. Outra vantagem é uma maior transparência em relação ao processo eleitoral, podendo diminuir ou até eliminar o número de fraudes por desvio ou não contabilização de votos. Cada título eleitoral estaria associado a um único voto por cargo público, ou mais, em alguns cargos, como no sistema brasileiro. Não seria mais necessária a pesquisa eleitoral ou a pesquisa de aprovação. Basta olhar os números online e saber qual o índice de aprovação de cada político. Tipo, tchau IBGE, tchau Datafolha. Agora a pesquisa de vocês não importa, mas você consegue ver os números na hora. É fácil perceber como isso aproxima, vai virar tipo uma cotação de dólar. Hoje a aprovação do governo do Bolsonaro diminuiu 1%, não sei o que, não sei o que. Se ele perder mais 10%, ele será eliminado. É fácil perceber como isso aproxima o sistema, e isso pode até trazer para o Bolsonaro incentivos do tipo, tá, galera, o que vocês querem? Armas, tá, vamos agilizar isso aí. O que mais que vocês querem? Baixar impostos? Vamos agilizar isso aí. É... Que é, sei lá... É nem ruim, tá, vamos agilizar isso aí. É fácil perceber como isso aproxima o sistema político ao sistema de mercado. Os capitalistas estão sujeitos a essa pressão dia e noite continuamente. A proposta é fazer os políticos sentirem o esquecido medo do eleitor. assim como o capitalista tem medo do consumidor. Essa é a parte mais inovatória desse artigo, tá? Vamos para a seguinte. O problema da minoria. Entendida a solução disruptiva proposta para o problema do feedback, fica mais simples resolver o problema da minoria. Pode-se associar cada voto com um veto para um candidato que não se deseja. Isso assim, já pensando que tem todo aquele problema de... aquela questão de descentralização política. Se tem uma minoria, a minoria agora consegue se mudar mais facilmente, você consegue votar com os pés mais facilmente. Nesse sentido, toda a álgebra que pode ser proposta será puramente arbitrária, variando de acordo com a convenção de cada unidade política. Pode-se tornar inelegível o candidato com mais vetos. Pode-se determinar o resultado subtraindo o número de vetos do número de votos. Nesse caso, um político com 10 votos e 2 vetos terá um resultado eleitoral de 8, enquanto um político com 9 votos e nenhum veto terá um resultado de 9 pontos. Aí o 9 entra, o de 8 não entra, ou o de 9 fica na frente. Segundo a lógica de mercado, cada região eleitoral pode determinar as regras independentemente e até mesmo por consenso ao se utilizar as ferramentas inovativas do blockchain. De novo, o bitcoin ele não usa ele não usa as regras, ele não define as regras e são elas para sempre. Se uma regra boa é proposta, você pode ter o consenso para definir se essa regra vai funcionar ou não. Vale lembrar que esse método, incluindo esse modelo de conveto, terá mais importância para cargos com menos vagas, como o de presidente da república, no qual há só uma vaga. Em uma Câmara de Deputados com, digamos, 500 vagas, a própria quantidade de cadeiras atenua o problema da minoria, ao permitir que muitos candidatos sejam eleitos, aumentando a diversidade de opiniões e se aproximando do sistema de mercado. Próximo, o problema da preferência temporal. Uma solução para o problema da preferência temporal já está dada pela solução conjunta dos outros três problemas. comunidades políticas menores, o que leva a maior competição entre os territórios, é um incentivo de se ter soluções políticas melhores para o curto e o longo prazo. A solução para o problema do feedback é ainda mais importante. Graças a ela, não há necessidade de se adotar políticas de curto prazo para caberem no mandato, pois o mandato não tem data pré-definida para terminar. Pode se estender em função de bons resultados ou pode ser interrompido bruscamente devido a um fiasco político. Isso diminui enormemente a preferência temporal dos agentes políticos, permitindo que soluções de longo prazo possam ser discutidas com um maior auto-interesse, pois é possível que ainda se esteja no cargo para colher os frutos de uma política bem estruturada. ou seja, Dilma em 2014, ela estava fazendo um monte de ajustes de mercado, intervenções de mercado para empurrar os problemas para ela se reeleger e depois cuidar dos problemas. Foi o que aconteceu. Com essa solução proposta, acontece o seguinte, como ela ainda pode estar no cargo, como ela pode perder o cargo muito rápido, ela pode ter um pouco mais de cuidado de deixar os problemas, de criar problemas. E como ela ainda pode estar no cargo se ela adotar políticas de longo prazo, ela vai falar eu vou fazer políticas mais benéficas, mais boas, mais de longo prazo, porque eu ainda posso estar lá para colher os frutos dessas coisas que eu fiz. Por exemplo, uma coisa de 4, 5, 8 anos. Se o cara está lá depois de 8 anos, ele vai tipo, lembra daquilo que a gente fez lá atrás, então, a minha aprovação vai continuando, enquanto eu tiver interesse de ter aquele trabalho, vai ficando, enquanto a galera estiver aprovando, os eleitores estiverem aprovando, vai ficando, vai ficando, é quase um primeiro-ministro. Ao mesmo tempo, uma política que não seja bem vista pela população, como um aumento dos impostos, pode resultar no encerramento do mandato de quem a fez num primeiro momento, e de quem a aprovou, se a classe política não tiver feita conexão entre os fatos escândalos de corrupção seriam imediatamente punidos de acordo com o julgamento de cada indivíduo. O júri é o povo. Se uma quantidade suficiente dos indivíduos decidir pelo encerramento do mandato, assim será. E não há com luz ou acordos políticos que o impeçam de ser destituído como impeachment. A opinião dos indivíduos deve ser absoluta. Conclusão Demonstrou-se como uma menor área territorial promove competição e incentivos a atender os desejos da população e permitindo a migração de uma área para a outra. Ou seja, a gente resolveu o problema geograficamente ou espacialmente. Também ficou claro que um sistema de eleições ininterrupto que funciona no mercado desde sempre pode ser uma das chaves para se eliminar muitos incentivos perversos atuantes sobre os agentes políticos. Aqui a gente está atuando na esfera temporal. Ou seja, na passagem do tempo, na passagem dos anos. E as duas soluções têm que funcionar ao mesmo tempo. A gente está trabalhando em duas dimensões. Se você pensar na física, a gente está trabalhando no espaço e no tempo. A gente está trabalhando com o metro, com a distância, e com o segundo, com o tempo. Com as implementações propostas, se espera obter um sistema democrático muito mais eficiente, que atenda aos interesses dos cidadãos e que faça a classe política representar de fato a população. Ainda que seja difícil implementar a maioria das propostas sugeridas, divisão territorial e sistema eleitoral contínuo, espera-se que, uma vez em vigor, façam a democracia ser muito mais salutar em defender os interesses dos indivíduos, ao invés de, como acontece hoje, em todo o mundo, dividir a sociedade em grupos antagônicos, clamando por mais intervencionismo como forma de resolver os problemas criados pelo próprio intervencionismo, e se afundam juntos na pobreza promovida pelos incentivos perversos da política democrática atual. Ainda assim, um automóvel ainda é um automóvel, como tal, está sujeito a várias limitações físicas e conceituais. No momento que o automóvel deixar de ter rodas e passar a ter hélices, se tornará um helicóptero. Sem fugir ao conceito da democracia, muitos aprimoramentos podem ser realizados com amplos resultados, beneficiando toda a população. Porém, ainda será uma democracia e como tal, nunca poderá se livrar de alguns dos problemas éticos intrínsecos a esse sistema de governo, que são tão prejudiciais à vida dos indivíduos. E aqui eu estou meio que trazendo de volta as coisas do Rothbard, do Hoppe, de ética. Esse é o artigo. Então, eu vou deixar eu vou tentar deixar, se estiver fácil, colocar a bibliografia aqui na descrição do vídeo, o link para o artigo, o link até para a revista. Espero que vocês tenham gostado da leitura, espero que vocês tenham gostado do modelo. Eu acho que o vídeo ficou muito longo, mas eu espero que que seja interessante ainda assim e uma ótima noite para vocês. Se vocês ainda não se inscreveram no canal, deixe a final, ative o sininho, se inscreve, curte o vídeo, comenta aqui embaixo o que você não concordou. E uma ótima noite para vocês. tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.